O primeiro torneio do aniversário da cidade. O assunto é empreendedorismo. Estamos aqui na Etec Anhanguera, Etec Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera, aqui em Santana de Parnaíba, no bairro da Fazendigna, com o diretor Reginaldo Ribeiro. Reginaldo, fala pra gente, faz um balanço aqui pra gente dos resultados da Etec Anhanguera. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos, é um prazer. Mais uma vez, estar com vocês. Outra vez estivemos lá no jornal, agora vocês aqui nos visitando. E realmente é um prazer tê-los aqui novamente, recebê-los aqui na nossa unidade. Nossa unidade, como na outra entrevista, nós colocamos, foi entregue em junho de 2012. Os alunos e professores chegaram em julho. Essa direção chegou em setembro de 2012. Então, praticamente, o ano de 2013 foi um ano de grande trabalho. E agora, em 2014, nós estamos considerando como o segundo ano de trabalho objetivo dentro da escola. Já formamos duas turmas do curso técnico de segurança do trabalho, duas turmas do curso técnico de contabilidade, e uma turma do curso técnico de informática para a internet. Então, eu acho que desse tempo pra cá, nós tivemos aí um grande avanço. A implantação da escola, muita coisa já mudou, né? A questão, hoje você tem um corpo mais efetivo com relação ao corpo docente. A estrutura da escola já está bem melhor. A parceria com a prefeitura, com a rede de dados, a telefonia, hidráulica elétrica de bebedouros, algo que estava mais difícil pra gente acontecer. Então, bastante estrutura nós temos hoje do que nós tínhamos lá no começo de 2012. E assim, tem uma expansão grande agora, né? A Etec Anhanguera vai criar uma extensão na cidade de Pirapora do Bom Jesus, é isso mesmo? Isso, a Etec Anhanguera ganhou aí um presente, né? Um reflexo do nosso trabalho, da atuação da Etec Anhanguera. O Centro Paulo Assouza, então, estendeu pra nós a responsabilidade de implantarmos uma extensão do Metec, ou seja, Pirapora do Bom Jesus, vai receber a extensão da Etec Anhanguera com o curso técnico em administração. Pra cidade, um grande avanço, uma grande vitória, um curso técnico do Centro Paulo Assouza, que entra na cidade, que começa na cidade de Pirapora. E já foi assinado o convênio com o prefeito local? Como é que está isso? Isso, o convênio foi formalizado. Nós estamos agora com os trâmites de vestibulinho, que acontece ao mesmo tempo aqui na Etec Anhanguera, em todas as Etecs da região e da nossa cidade, das duas Etecs. Então, Pirapora também ganha nesse momento com a inscrição do vestibulinho, que começou ontem, no dia 10, e vai até o dia 7 de maio. Então, o aluno pode se inscrever pelo www.vestibulinhoetec.com.br, imprimir o boleto, pagar uma taxa de R$ 25. E lá, Pirapora, o município vai ter uma grande oportunidade, com 40 vagas do curso técnico de administração. Você acha que já houve, com esse período, já tinha também a Etec Centro, ali da diretora Roseli, você acha que a cidade de Santana de Parnaíba já ganhou em qualificação profissional? Com certeza. Eu acho que a formação de duas turmas de segurança, duas turmas de contabilidade, uma de informática, nós estamos aí aumentando a possibilidade da demanda do mercado de trabalho em Santana de Parnaíba e região, com a Etec do Centro, com mais essa nossa Etec, e as outras que tem em volta, Cajamar, Barueri, eu acho que isso estende muito, e Pirapora agora ganhar com mais uma formação técnica, com certeza ampliou muito, sim. Tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Primeiro torneio do aniversário da cidade. E o assunto é empreendedorismo. E aí